Né? Ó, gente. Ó. Gente do céu! Fez a limpa! Eu fiz a limpa, galera! Falem, Glória e Nenade. Aqui no Roblox, Murder Mystery 2. E, gente, inscreva-se no canal, se inscreva, e deixe like, e bora para as partidas. Tenta ganhar. Enquanto isso, os inscritos tiram no print, né, galera? Mas é isso. Então bora para as partidas, tenta ganhar. E, gente, a partida a gente já conheceu aqui. Isso é um xerife, é isso, galera. Bora tentar ganhar de xerife, né? Vai conseguir eu falar de assassino, né? Porque, olha, gente, se eu passar... Aí eu tô lascado, porque o povo vai achar que eu vou ser assassino. Daí o assassino vai me ver. Daí vai ser a coisa, né? Daí vai acontecer o caos, né? Ó. Sabia. Ó. F foi na escrita, mas beleza, galera. Bora para a próxima partida. Tadinha, mas beleza, gente. Beleza. É isso. E, gente, a partida a gente já conheceu aqui... E o que a gente é xerife? Xerifes. É isso. Gente, ignorem. Às vezes eu ficar fazendo isso. Porque, às vezes, a minha voz parece que ela tá desacordada. Parece que a minha voz tá dormindo. Sabe aquela voz que é desanimada, tá com sono? Então, tem vezes que a minha voz fica assim, né? Mas daí eu tenho que fazer os preparativos para ele, o voz. E o pavo de verdade. Ó. Gente, vou só ficar na frente. Daí é difícil de acertar, né, galera? Olha lá. Ó, gente. Daí é dificilmente difícil de acertar o pavo assim, né? Com um monte de gente na frente. Deixa eu ver aqui, ó. Meu Deus, pegou o tequinho. Ai. Peguei eu não. Ó. Ó. Tô de olho em pavo. Ó. Ó. Gente, eu tô achando que o pavo vai aparecer ali, ó. Achei. Ah, gente. Eu tô ruim de tiro. Olha o medo. Gente. Aê. Acertei. Mas bora pra virar essa partida. Agora eu vou ir embora. Tá. Aê. Aê. Meu Deus. E, gente, a partida já com isso aqui. E inocente, como sempre, 21% de chance. Como sempre, negalês. Como sempre. Mas beleza, gente. Beleza. Vamos observar. Nada aconteceu, gente. Tá. Não bugou. Isso que importa. E, gente. Essa vidente aqui em mim foi uma pessoa que me deu o que ao Júnior. Que eu esqueci o resto do Júnior que me deu. Então, muito obrigada, pessoinha. Então, é isso, gente. Também estou usando. Esqueci de falar. Mas agora estou falando. Extremamente estranho. Olá. Olá, pessoinha. Olá. Ó, gente. Vamos pegar o chocolate da paz, né? Chocolatinho fofinho. Tome esse chocolate para ficar na paz. Né? Enquanto isso, o Pablo aqui. O Pablo... Gente, o Pablo está muito bem camuflado, né, galera? Mas beleza, gente. A Valen aqui. Olha a Valen. Será que a gente já está achando que é a Valen? Eu sabia! Ela estava muito sus. Eu sabia. Gente, ela... Gente, quem será? O que é o xerife? E o Pablo está ali pulando, né? O Pablo está pulante. A gente já vai seguindo o xerife. Ó. Ó, gente. Vamos seguindo o xerife. Eu acho que vai ser a Valen que vai ganhar esse duelo lindo, né? O Pablo foi pular junto com o... Com o Pablo pulante, né? Sou muito aventureira. Né? Ó, gente. Vamos seguir. Vamos ir seguindo. Vamos ir pulando, né, galera? Vai ver o que acontece. Meu Deus. Meu Deus, gente. Meu Deus. O xerife não atira, gente. O xerife não atira. É daquilo que o xerife não atira. Ele não tem muito nada. Né? Gente, agora é só... É o momento com o mundo. Gente, gente. Meio século, século. Ai. Vai, vai. Vai, vai. Meu Deus. Vai, vai, vai. Ai. Ai. Meu Deus. Bora pular também. A gente está pulando. Vamos voar, pessoal. Vamos voar. Ai, ai. Gente, meu Deus. Só está um pula-pula, né, galera? Daqui a pouco... Gente. Já está acabando o tempo. E só está pulando. Gente. A partida mais pulante da história, né? Literalmente isso. Né? Não vai nem vir nenhum. Gente do céu. Bora para a próxima partida. Finalmente. Ai, ai. Gente, meu Deus. Bora para a próxima partida, galera. O que aconteceu? O que aconteceu, galera? Meu Deus. Ai, ai, gente. É só no último segundo que aconteceu alguma coisa de ino legal, né? Ai, ai. Gente, a partida já conhece aqui o que a gente é. Inocente. Gente, que bom que nós assassinos esse mapa, gente. Eu não gosto de ser mapa para ser assassina. Sendo sincero, gente. Eu não gosto de mapa muito grande para ser assassina. Eu amo aqueles mapas pequenos, gente. Tu sabe a caminho de mansão? É de casinha. Gnominha. Casinha. Gnominha. É casinha. É o gnominho. 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 Parei, gente. Parei. Eu já estou aqui viva, né? Bora para a próxima partida, né? Gente, partida já com essa aqui que a gente é assassino, finalmente. Finalmente, galera. Dessa vez eu vou botar um fantasma, gente. Acho que o fantasma vai ser útil. Não sei, gente. Não sei. Acho que o fantasma vai ser útil, né? Mas beleza, galera. Beleza. Eu vou tentar fazer o seguinte, gente. Ó. Gente, eu não vou fazer esse daqui que eu ia fazer, não, né? Mas beleza, gente. Beleza. Observar o polvo, né, Pabu? Que susto. Gente, é incrível. Sempre quando eu vou clicar no dois, hein? Gente, quando eu vou dar o... Quando eu vou coisar o coisa, hein? Não é? Gente, eu estou esperando um momento pericioso para mim ativar meu fantasma, né? Por quê? Não posso ativar nem quando o povo me ver, né? Porque senão o povo já vai saber que eu sou assassino, né? Fazer o quê, né, galera? Né? Ó, gente. Ó. Gente do céu! Fiz a limpa! Eu fiz a limpa, galera! Eu fiz a limpa geral, galera. Eu fiz a limpa geral, né, Tequinho? Seu danadinho. Gente. Galera, sem querer ser camper nem nada, né? Mas... Gente do céu! Eu fiz a limpa geral, né, Pabu? Ó. Gente do céu! Eu já o caralho, né, Pabu? Venha, Pabu. Venha, pessoa. Gente, olha isso! Meu Deus! Meu Deus, galera! Olá, Pabu. Olá, Pabiltos. Pabu, volte aqui. Pabu, o que você foi fazer aí, Pabu? Pabu, você foi me... Gente, olha isso! Pabu, meu Deus! Gente do céu! Fiz a limpa geral, galera. Mas, gente, esse foi o vídeo. Espero que você tenha gostado. E não esqueça de deixar aqui nos vídeos. Se inscrever no canal, gente. Eu gostei bastante dessas partidas, gente. Foi lindamente linda. Quando eu fui assassin, gente. Usei fantasma em mapas assim. Mas beleza, gente. Se inscreve, deixa o like. E até o próximo vídeo. Tchau!